Hoje eu sinto que o caminho que eu sigo nesta vida Foi traçado pelo sonho de um menino Que sozinho procurou por um sentido Não mudava nem um dia desta vida Eu trocava por um reino, um império, um conto de fadas Nem por nada deste mundo eu mudava Eu nunca me esqueci de onde eu nasci Por muito longe que a vida me levou Eu nunca vou esquecer enquanto eu viver Tudo o que fez de mim o homem que hoje sou Tudo o que fez de mim o homem que hoje sou Hoje eu sinto que o caminho que eu sigo nesta vida Foi traçado pelo sonho de um menino Que sozinho procurou por um sentido Não mudava nem um dia desta vida Eu trocava por um reino, um império, um conto de fadas E por nada deste mundo eu mudava Eu nunca me esqueci de onde eu nasci E por muito longe que a vida me levou Eu nunca vou esquecer Enquanto eu viver Tudo o que fez de mim o homem que hoje sou Tudo o que fez de mim o homem que hoje sou Sou feliz só por cantar Sou feliz só por cantar Vivo a vida que em menino eu sonhei Sou feliz e a sonhar Eu vou seguindo o meu caminho Sem nunca me cansar Hoje sou feliz assim Eu nunca me esqueci De onde eu nasci De onde eu nasci Por muito longe que a vida me levou Eu nunca vou esquecer Enquanto eu viver Tudo o que fez de mim o homem que hoje sou Tudo o que fez de mim o homem que hoje sou Eu nunca vou esquecer Eu nunca vou esquecer Eu nunca vou esquecer De onde eu me esquecer De onde eu deixo Eu nunca vou esquecer Obrigado.